Oi gente, tudo bem? Vou mostrar pra vocês como é que eu faço o meu tempero completo caseiro, maravilhoso, super cheiroso, que eu uso no dia a dia, tá bom? Vem comigo e acompanha a receita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu faço um tempero caseiro, tá? Que é esse daqui que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Esse tempero eu utilizo para temperar frango, eu uso esse tempero pra quase tudo aqui, é uma base mesmo, então eu uso pra temperar frango, pra temperar bife, carne, pra temperar peixe, eu boto no feijão, eu boto no arroz, quando não é arroz branco, né? Porque quando é arroz branco a gente faz só com sal mesmo, mas quando é um arroz temperadinho eu utilizo, eu tempero também um pouquinho o meu macarrão quando eu faço, enfim, ele é um tempero multiuso, dá pra você fazer em coisas, tá? Mariscos, tudo que vocês forem colocar sal, vocês podem estar utilizando como sugestão esse tempero, que é muito básico, tá? Eu utilizo sal grosso, tá bom? Qualquer marca, tá? Sal pra churrasco, alho, tá bom? Corante, que o pessoal chama de colorau também, mas também vocês podem colocar páprica, tá? Mas eu faço com corante, tá bom? E eu boto um pouquinho só de orégano, tá? Eu gosto de botar um pouquinho de orégano. Outra coisa também que eu boto, que eu já, porque como eu já fiz ele, eu já usei, então não tem pra mostrar pra vocês, é cominho, tá? Cominho ou pimenta cominho, como vocês conhecem. Eu coloco também um pouquinho de pimenta cominho, mas como o tempero já tá pronto e eu queria fazer receita pra mostrar pra vocês, então acabou o cominho e aí eu não pude sair pra comprar pra mostrar pra vocês, mas eu utilizo também um pouquinho de cominho, tá? Então eu pego mais ou menos meio pacote desse de sal, porque aqui tem um quilo, olha, então eu coloco meio quilo de sal, aqui tem mais ou menos 100 gramas de colorau, eu coloco quase 100 gramas de colorau, alho também eu boto bastante, tá? Eu boto essa cabeça inteira, essa cabeça é uma cabeça média, tá bom? De alho, né? Aquela cabeça grande, mas eu coloco uma cabeça de alho e de orégano, aí eu coloco duas colheres de sopa, tá bom? Primeiro eu bato sal no liquidificador até triturar ele, quando ele tá bem triturado eu bato junto, descasco o alho e bato junto com o sal, tá? Aí bati, misturei bem, aí eu venho e acrescento o corante ou colorau ou a páprica, tá? E coloco também o orégano. Aí boto, bato e dou uma sacudida, tá? No liquidificador pra dar uma misturada, depois eu pego com a ajuda da colher e vou misturando. E aí eu tenho esse tempero aqui, gente, maravilhoso, super cheiroso, tá? É um tempero que não tem conservantes, eu sei o que eu coloquei, então se vocês reproduzirem a receita em casa, vocês sabem o que vocês colocaram? Então não tem conservante pra durar anos, tá? Esse tempero aqui em casa, ele dura mais ou menos, dependendo, né? Ele dura uns dois meses, tá? Que eu coloco dentro de um frasco de vidro, eu coloco. Dentro de um frasco de vidro tampado, tá? E só abro pra utilizar. Então ele dura uns dois meses, mas dura bem menos, porque antes de dois meses eu tenho que fazer novamente. Isso com meio quilo de sal, tá bom? Se vocês fizerem com um quilo aí vai durar mais ainda, mas não tem problema, porque o sal, ele é um conservante natural. Então a gente tentando reproduzir o máximo de coisas que a gente conseguir fazer em casa, a gente tá ingerindo o mínimo de venenos, né? Possíveis, porque a gente sabe que esses conservantes que tem por aí tem muito veneno. Então você fazendo um temperinho desse, gente, o cheiro é maravilhoso. Pena que não tem como passar o cheiro pro vídeo, né? Pra vocês sentirem. Mas o cheiro é maravilhoso, tá? Ele é bem fininho, tá vendo? Ó, vocês podem bater. Aqui é sal grosso, mas fica bem fininho, tá bom? E a comida fica muito mais saborosa. Ah, mas eu não tenho sal grosso em casa. Eu posso bater com sal fino? Pode. Eu opto por sal grosso, porque, segundo, né, alguns especialistas falam, que o sal grosso, ele é mais... ele é melhor pra saúde do que o sal refinado. Porém, vocês podem também misturar, tá? Com sal fino e fazer tranquilamente, tá bom? E aí, essa é a receita que eu trago pra vocês. Tá? Prática, rápida, muito saborosa, porque vai dar muito sabor no dia a dia dos alimentos de vocês. Nutritivo, né? Devido aos ingredientes que tem aqui. E sem aquelas porcarias daqueles conservantes, daqueles produtos que acabam deteriorando com a saúde de qualquer pessoa, tá bom? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas, desse vídeo. Se gostou, curte, comenta, compartilha, tá? Nós somos muito gratos por ter vocês aqui em nosso canal e vocês nos ajudam muito, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo!